O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, e eu fui! Horóscopo do amor, aqui no Signos Love Oficial. Lembrando, o nosso horóscopo tem minutagem. Basta ir na descrição e procurar o seu signo. Veja todas as previsões para o seu signo no dia de hoje, no amor, na paixão, namoro e casamento. Confira com o Maicon, Signos Love Oficial, e saiba que os astros reservam para você no anata de hoje. Veja tudo sobre o seu signo, combinações astrais, horóscopo do amor e muito mais aqui. Signos Love Oficial para os 12 signos do Zodíaco. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Signos Love Oficial. Agora com vocês, horóscopo do amor com o Maicon. Aries no amor, não se sinta na completa solidão, porque o amor sorri e está onde você menos espera. Talvez aquela pessoa que você acha que poderia ser apenas um amigo, lhe dê uma boa surpresa. Pode se transformar em algo muito forte e duradouro, mas você precisa dar um sinal. Primeiro, a chave para o sucesso é que você se adapte às novas condições que prevalecem ao seu redor. Assim, alcançará excelentes resultados com qualquer coisa que aconteça em sua vida amorosa. Aries no amor, no amor, surgirá um novo amor em sua vida e você perderá a noção do tempo. A vida colocará diante de uma pessoa misteriosa e de grande inteligência. Alguém que irá completá-lo maravilhosamente. Humor ótimo, as conversas de diversões garantidas com a pessoa amada a partir de agora. Por incrível que pareça, o sucesso amoroso está em situações que são inicialmente sem lógica alguma. Você receberá notícias relacionadas ao seu amor. Compromisso é sério no amor para você de touro. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. No amor, o inusitado no amor vai virar algo diferente. O que parecia menos provável para você torna-se um fato, confrontando você novamente com a excitante possibilidade de um amor apaixonado. Quando alguém começa insistentemente a aparecer na sua vida, Geminiano, seu grande desejo pode ser realizado. Está na sua mão obter o futuro desejado, Geminiano. Continue lutando porque a perseverança é um dos melhores valores e começa a desfrutar do seu amor plenamente, Geminiano. Se você é de gêmeos, dá o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sigue-nos, Love Oficial. Câncer, 21 de junho a 21 de julho. Amor, há algum tempo você sente que deve tomar uma atitude de uma vez por todas com relação à pessoa que gosta. Mas isso assusta você e não tem coragem de avançar. Sabe que está perdendo tempo. Deixe-se levar pelo seu coração. Tenha confiança, tudo vai dar certo, Cânceriano. Em seu futuro amoroso, há uma fase de reflexão interior para que possa esclarecer suas ideias e ser capaz de evoluir emocionalmente junto à pessoa amada. Dessa forma, você pode sentir o amor mais plenamente, Cânceriano. Se você é de Câncer, deixe o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sigue-nos, Love Oficial. Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. Conquistar, às vezes, passa por se deixar seduzir. E com essa pessoa que você vai virar a cabeça, não será diferente. Deixe-se levar um pouco pelo amor. Você vai se surpreender. Porque, dessa maneira, ela vai se sentir à vontade ao seu lado, Virginiano. Talvez tenha resistido um pouco, toda vez é muito difícil iniciar uma relação. Finalmente, você pode viver aqueles momentos tão apaixonados que você tanto sonhou e imaginou. Aproveite a fase de consolidação no amor. Virgin, dê o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sigue-nos, Love Oficial. Leão, 22 de julho a 22 de agosto. Dia de surpresa no amor. Em tudo o que parecia impossível, com alguém que você gosta, pode acontecer. O amor está batendo a sua porta. De uma maneira pura, você, quando perceber, já terá iniciado o relacionamento com ela. Para isso, você precisa estar presente. Ok, Leonino? Tem que estar presente. Se você encontrar o caminho para satisfazer o seu desejo no amor, materializando suas ideias, você vai conseguir satisfação emocional. Embora, prenúncia de um grande amor, ele também será com grande dificuldade, Leonino. Horóscopo do amor, escorpião. Tenha um pouco mais de calma ao se aproximar da pessoa que deseja conquistar. Sim, ela gosta de você, mas espera o afeto e a ternura em sua abordagem. Você sabe seduzir quando quer e agora é o momento certo. Mostre seu sentimento, escorpiano. Você quer viver um amor que não se baseia apenas em aparência. E você precisa ficar longe de mais influências. Sabe do que é feito o amor, mas agindo com o seu próprio pensamento. Cuidado com os maus conselhos. Lembre-se que a coisa mais importante é a felicidade do seu parceiro escorpiano. Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Você vai perceber que seus gostos e opiniões estão em perfeita sintonia com alguém que parece entendê-lo perfeitamente. Haverá uma aproximação cada vez mais forte. E será algo que o ajudará a acreditar em um relacionamento que pode ser muito especial e duradouro, Libriano. Se você sente o seu sentimento de amor, por vezes está mudando. Mas não se preocupe muito porque é simplesmente a evolução do amor que vai de um grande ardor a um estado em que você aprende a controlar as suas emoções extremamente Libriano. Horóscopo do amor capricórnio. 22 de dezembro a 20 de janeiro. Alguém muito interessante entrará em sua vida agora. O tipo de pessoa com quem você se sentirá tão próximo que não importará se no primeiro momento você sentirá algo romântico ou apenas se satisfazer sexualmente. A espontaneidade fará toda a diferença na relação capricorniano. Em uma relação é o amor muito importante. Desfrutar da companhia de pessoas amadas. Mas também temos que saber como lidar. Liberdade não prenda a pessoa amada. A pessoa que você conheceu gosta de espaço. Sagitário. 22 de novembro a 21 de dezembro. O amor e a felicidade estão esperando por você. Toda, toda, toda. Talvez agora você não esteja com essa pessoa. Mas não se preocupe, Sagitariano. Porque tudo virá na hora certa e haverá uma sensação de euforia quando finalmente encontrar essa pessoa. Você vai sentir algo diferente no ar. O coração vai bater mais forte. Parece que a emoção no ponto, no tempo, resultará em uma mudança de sentimento, Sagitariano. Mas não é assim. Seu sentimento é forte e faz você lutar por aquilo que você ama. Mesmo que você não tenha a pessoa em seus braços agora, você a terá em breve, Sagitariano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Siga-nos, Love Oficial. Aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Agora você está prestes a começar um romance. Mas dessa vez, você precisa ser cauteloso para não fazer tudo em demasia e com pressa. Isso significa que você não deve se inibir muito, mas também não pode muito sede ao pote. Ou irá perder a sua oportunidade. Mas que seja prudente, porque o amor é uma troca aquariano. Vitória e superação de adversidade é provável que tenha sofrido muito. Ou você está sofrendo. Mas pode ter uma resolução dos problemas a seu favor. Se você sabe esperar o momento certo para fazer as suas decisões, Aquariano. Peixes. A pessoa que gosta ainda está ligada ao passado. Mas se sente atraída por você, aproveita esse dia para falar à distância com ela. Olha, olha que bacana, Peixiniano. Aquela pessoa amargurada que faz com que você não tenha tudo o que você quer. É o que faz, às vezes, você se sentir feliz. Afim de remediar a situação, você tem que assumir o comando do seu relacionamento, Peixiniano. Não dê brecha para terceiros na sua relação. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postar especial. Eu sou o Maicon. Signos Love Oficial. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Signos Love Oficial. Obrigado por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida. Gratidão por ter ficado conosco. Que sua vida amorosa seja um sucesso. Eu sou o Maicon, astrólogo. Signos Love Oficial. Aquele beijo. E eu fui... Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Dia abençoado. E eu fui... Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aquele beijo.